Bom galera, estou aqui. Desde já um grande abraço para todos vocês que estão me apoiando aí. Ah, vamos começar aqui o episódio número 2 aqui da nossa série de Digimon Super Rumble. Fizemos a maioria das missões ali no último mapa do deserto que a gente estava ali atrás da fábrica do Andromon. E já estamos prestes a ir para o... acho que o Pangolinho já foi para o próximo mapa, só falta eu ir. Então eu não vou tomar muito do tempo de vocês. Peço encarecidamente que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixem o like no vídeo para me dar aquela ajuda e compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Além de, é claro, ativar o sininho para receber todos os vídeos do canal. Bom pessoal, bora para into? Partiu! Achei a garotinha misteriosa aqui. Bah, enfrenta ela, quero ver. Transmita pela... Mas é aqui no deserto, ainda não é no mapa que você está não. Peste de sorte. Ah, tem mais misteriosa aqui, a do Maduro misteriosa. Ih, ela vai lutar comigo, viu? Ah, é, mas aí dá para ganhar, que boa. Vamos lá, a primeira luta com ela. Ah, porque eles estão na fase inicial ainda. Né, é de boa. E se tem na ultima... É porque a gente não chega nesse nível. O Homem teve até a opção de... De treinar na ultima também. 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 Sumiu ela daqui. E agora eu já desbloqueei mais um mapa. Agora vem aquele momento fatídico da vida. O que? Opa Porque as próximas lutas Não, eu quero ver você Vai torar Não, chega na parte da guria Eu quero ver você na segunda parte da guria Não, a hora já tá muito pra mim já Amanhã eu trabalho, irmão Sim, irmão, também trabalho Mas bora lá, dentro do lado daí, vamos Quero ver sofrimento Quero ver você ainda assim Pra que eu fiz isso É, bó É só duas missões que tem Você arrematar uns bakemon ali, os bakemon no cemitério E já vai pra ela O jogo não dá nem tempo De você respirar Ah, eu queria deixar joar o negócio Baixando, né O ovo da O que eu amo Tei, amor É essa porra, né Mais tarde Não posso entrar no bv? Ah, susto do caramba Você precisa ter o item pra entrar Agora tu apareceu do nada aqui, véi Matou ela? Matou ela Só conversou comigo aqui Ué, não vai sair mais não? Vai ficar aqui direta? Tá, agora ela não quer falar mais nada Meu bom Ela acha que é porque ela vai falar bastante coisa com você Uhum Tô até vendo já Aí nesse mapa, esses rapos aí de soul putinja até o nível 35 Então é 35 por dentro ele não ganha quase nada a XP Do 30 em diante a XP já é bem pouca O máximo que você consegue chegar aí é 35 Ah, é que eu cheguei nela aqui Vou transmitir pra tu Cadê aqui? Tá vendo aí? Não tô vendo Porra, não me deu nada? Vou só completar a missão mesmo Não me deu nada, curna Desgraçado Eu queria item, não era isso não Ai, Jesus Incinerar Desparar e lembrá-lo Pode sair E aí Pronto, menos dano aqui. Você viu o dano que eu... É, o meu é vírus. Eu ia tomar um dano de qualquer forma. Eu já consegui eliminar dois. O Greymon e o Glow Vision. Perdi o Leomontes dele usar especial. Acabem em pé. Nossa, tomei. Um contra um agora. Se fodeu. Não, eu deixei na metade da vida o Ikako, velho. Tá bom, não foi tão ruim, não. Pera aí, deixa eu recuperar eles. Não foi tão ruim, não. Se eu conseguir focar bem, acho que dá pra tirar ela. Deixa eu tentar disso, vai. Tentar mais uma vez, né? Desengano de consciência. Bora lá. Dessa vez eu vou mudar meu foco. Vou tirar o Greymon por causa dessa chama dele. Paralizou ele. Boa. É um a menos pra atacar. Se eu conseguir dar o Greymon, é jogo pra você ver. Vou perder o Leomont agora. Eu já perdi de qualquer forma. Paralizou o outro. Boa. Dois contra um. Se tivesse dado sangramento era melhor. Boa paralisação também. Eu acho que eu esqueci do Zayskill dessa vez. Nossa, ganhou. Aguentando. A galinha errou. Ele errou na galinha, cara. O pior é que eu tô sem mana no outro. Sem mana, na real. Tem que ser na porrada. Paralisou ele. Boa. 26, 26. Ele só vai poder atacar um. Nem vai. Venci! Ha, 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 ha. Ela que não gostou de nada, né? Ai, venci na segunda. Ela só tirou o Leomont, meu. Boa, 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 boa. O Leomont aparece assim, dizendo, boa garoto! A galinha, eu não morri! Milagre! Dessa vez eu não morri! É porque o Leomont fica pra caralho, pô. Eu cuidar da mãe, ele não sente porra nenhuma. É verdade, verdade. Caralho! O Leomont ali fez a boa, viu? Deixa eu até encher o HP dele de novo. Não, o Cocatrimon agora tá assim. Eu tô incrédulo? Eu estou vivo? É verdade isso? Ah, você tem dois? Ah, não. Tem um dado, pô. Sim, o Cocatrimon é dado, pô. Ah, deu efetivo, não foi? Deu efetivo. Os três dela é vacina. O Cocatrimon conseguiu causar bastante dano. Sem falar que ele conseguiu paralisar todos eles, né? Paralisou um, um, um. A gente conseguiu paralisar um cada uma vez. Bom, galera. Com isso a gente vai encerrando por aqui. Foi uma aventura e tanto. Até o próximo episódio aqui de Dishmon Super Rumble. Espero que vocês estejam gostando dessa ideia nossa de série de gameplays. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.